Você realmente conhece as vantagens de automatizar os preços da sua loja? Além de ganhar maior eficiência na operação, a automatização reduz os custos operacionais, elimina a divergência entre os preços do checkout e da gôndola e, o melhor de tudo, ganha agilidade na atualização de preços e promoções. O sistema de retaguarda gera os arquivos de atualização de preço e distribui as informações para o checkout e o servidor. Através do software Pricer, essas informações também são transmitidas às antenas, que, com tecnologia infravermelha, enviam as informações para as etiquetas. Como o sistema é bidirecional, as etiquetas também devolvem as informações com o status de atualização. Realizando um comparativo entre as etiquetas de papel e o sistema de etiquetas eletrônicas, podemos ver que nas etiquetas comuns são necessários suprimentos de papel, impressora, funcionários e muitas horas para a operação de atualização das etiquetas. Isso sem contar o grande risco de algumas etiquetas não serem atualizadas por falha operacional. Já com as etiquetas eletrônicas, a atualização ocorre em poucos segundos. Além disso, você obtém uma resposta rápida do status das etiquetas, podendo validar o recebimento das informações enviadas. Para se ter uma ideia da eficiência, o software Pricer atualiza de 1.500 a 3.000 etiquetas por minuto, possui um sistema bidirecional que permite a validação dos dados enviados e sua tecnologia exclusiva é imune a interferências eletromagnéticas, pois envia informações através de um feixe de luz infravermelho. Com tantos benefícios, podemos enxergar claramente que as etiquetas eletrônicas realmente trazem evolução para um varejo de sucesso. O que está esperando para levar toda essa tecnologia para a sua loja, aumentar os seus ganhos e garantir a satisfação dos seus clientes? Legenda Adriana Zanotto